Um dos meus dez programas de TV favoritos são game shows, que são programas em que as pessoas vão lá e participam de atividades, de joguinhos, ganham prêmios, enfim, né? Exemplo, Show do Milhão, Jopperty, Masterchef, né? Então, esses são alguns exemplos. Então, vamos começar resgatando aí o que tem na nossa memória afetiva. Carol e o pessoal que está nos acompanhando. Quando você pensa em game shows, você pensa em quê? Eu penso em diversão, né? Eu acho que... Você estava falando de memória afetiva, sabe o que veio para mim? Olha a minha idade. Lembra aquele programa que o Silvio Santos fazia, que as pessoas ficavam no microfone e tinham que adivinhar? Ah, não sei se era uma música ou o que que era. Qual é a música? É, sim, sim. Era isso, qual é a música? Era isso que fazia uma fila e aí a pessoa falava e saía, falava e saía e tal. Que é dos primórdios, né? Acho que deve ser dos anos 80, isso. Mas ainda tem, né? Então, às vezes a gente lembra só dos de agora, né? Mas olha como essa coisa do... Acho que tem uma coisa do voyeur, né, César? Porque as duas coisas que a gente vê, né? Quando a gente joga e quando a gente assiste o outro jogar. E eu acho que a gente se diverte jogando, mas a gente também se diverte assistindo os outros jogarem, né? Que é o que tem muito a ver aí dos game shows. E eu acho que tem aqueles que são pura diversão, são os que eu mais gosto, assim, são super divertidos. E tem aqueles que são mais psicológicos, né? Tipo, acho que Largados e Pelados não é... Tá mais pra um reality show do que um game show, mas até tem lá, né? As tarefas... É um jogo no final pra ver quem que... No limite, né? Os no limite da vida, comendo olho de não sei o quê e fazendo aquelas provas que o povo se acaba. O próprio Big Brother, né? Com as brincadeiras que acontecem, os games que acontecem. Acho que o Big Brother tem game shows dentro do Big Brother. Ele todo é um reality, né? E ele tem aqueles momentos de game shows que, pra mim, são os mais divertidos. Quer ver a galera correndo ali, competindo, né? Brincando e tal. Eu curto. Masterchef, adoro também. A gente quer ver as pessoas acertarem, quer ver as pessoas errarem, quer ver o que acontece, né? Esse do qual é a música, eu lembro bem. Sim, porque o Silvio Santos, aliás, é um dos... O Silvio Santos e os seus apadrinhados, como o Bu, por exemplo, acho que são os maiores introdutores do game show no Brasil, né? A gente pensa em Passa e Repassa ou Repassa. Nossa, quem não perder as tardes de domingo assistindo Passa e Repassa, gente? Topa tudo por dinheiro, né? Nossa, esse também é histórico, né? Topa tudo, agora esse nome, topa tudo por dinheiro. É polêmico, né? Pois é. Então, Carol e o pessoal que está nos acompanhando, você... Qual você acha que foi o primeiro game show ever da TV? Pelo menos documentado, assim, né? Foi. Não tenho memória disso, não, César. Mas vamos chutar, vamos tentar, assim. Que tipo de coisa será que as pessoas faziam no primeiro game show que foi televisionado até hoje? 1938. Nossa, 38! Eu imaginaria algum jogo de trivia, né? De perguntas e respostas sobre, sei lá, história, geografia. Tipo, Who Wants to Be a Millionaire? Alguma coisa assim, nessa linha. Chegou perto. Tem a ver com matéria de escola. Era Spelling Bee. Que é um jogo de soletrar. Que vem da cultura de... Nos Estados Unidos tem muito isso entre as escolas, competições de soletrar, né? Vamos soletrar a palavra mais complexa possível. Então, Spelling Bee foi o primeiro game show televisionar.